E aí pessoal beleza? Marco Gomes aqui para o canal Bike Expresso Portugal vamos jogar uma aqui na ainda não sei o nome dela né mas logo logo a gente vai ter novidades só jogar água só para dar uma um quezinho nela né E aí pessoal beleza? Como é que tá vocês aí? Segunda-feira a bichinha vai para a oficina né para fazer a revisãozinha dela que ela não fez ainda né e vamos ver como é que tá essa menina Resolver os pequenos probleminhas dela né E é isso aí e vamos cuidar da bichinha né Cuidado a bichinha que ela precisa gente Pensando fazer umas modificações aqui né ainda tô sem um pouquinho sem ideia né mas a gente chega lá Né essa rabeta aqui é algo que eu não gosto muito eu queria mesmo fazer algo interessante que em relação a essa rabeta ainda não sei o que como é que vai ser né A bichinha fica limpa hein só com uma aguinha já era Troquei os farolzinha aqui dela gente olha finalmente eu consegui dá uma olhada para isso olha os dois farolzinha os duas lanterninha ali de LED aqui ó tá ver foi espetáculo hein Coloquei uma super branca olha com o mesmo espetacular cara eu gostei ó fora o alto né O único simão que eu não gosto nesse farol que não ilumina porra nenhuma à noite cara eu tenho que descobrir ainda o que que é que eu faço para esse farol iluminar melhor eu não sei o que eu faço ainda se alguém tiver alguma sugestão aí ó do que que eu devo fazer o que que eu coloco uma lâmpada Eu vi uma Philips Extreme Vision e ela ela parece ser boa demais hein e é a lâmpada que eu tô pensando em colocar mas só que eu vendei vendo o preço meu porra essa aqui eu paguei 6 euros a outra 26 e eu fico com medo de comprar e e e não dá resultado entendeu ficar na mesma Então se for para ficar na mesma eu fico com essa meu e economizo dinheiro né agora se for para dar resultado realmente vale a pena cara realmente vale a pena porque porra ontem eu fui ele até o meu super alto buscar os leds aqui né meu eu não enxergar a porra nenhuma na frente da moto é meu para sua moto fantasma Então é sei lá meu tem que dar um jeito nisso aqui se alguém tiver aí alguma alguma ideia entendeu aí os portugueses aqui ó que tem aqui tem assim sim vou 125 qual é a maior lâmpada que eu devo usar aqui uma super branca uma branca ou uma uma dessas que temos faixa amarela aí eu vou acabar comprando essa nessa essa extrema visão deixa eu passar aqui a a revisão dela e depois a gente vê certinho pessoal manda aí as ideias e sugestões aí ó no no comentário desse vídeo e para mim tem uma noção aqui também que eu sou meio cabação nessas áreas ainda né entendeu de repente você tem uma ideia melhor aí que possa me ajudar e pode crer que ela vai ser bem vinda meu e vou colocar em prática tá ligado beleza o like do vídeo partiu o canal entendeu subscrevam e e é nós até o próximo vídeo obrigado por assistir até agora tá bom valeu foi